Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dênis o Católico. Se você gosta desse canal, se você tem sido edificado pelo que é proposto aqui no canal, na sua vida espiritual, então já curte aí o vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações e vamos lá para o vídeo. Meus amados irmãos, esse vídeo de hoje é para falar um pouco sobre o trigo e o joio. Só que eu não vou estar aqui abrindo textos bíblicos, mas eu vou falar na perspectiva de Jesus, na perspectiva do Evangelho. Por quê? Porque sempre quando nós colocamos aqui no YouTube vídeos onde nós falamos da santidade da Igreja Católica, aparece inúmeras pessoas para querer desconstruir a obra de santidade que foi feita pelo próprio Cristo, por meio do seu Espírito Santo, por meio do seu sangue derramado na cruz, na Santa Igreja, Igreja instituída por Ele mesmo. As pessoas querendo desconstruir essa imagem de santidade, de uma igreja imaculada, começam a falar daquilo que são as obras do joio que está dentro da igreja. Ou seja, começam a falar, por exemplo, da Idade Média, começam a falar da Santa Inquisição, começam a falar de crimes que aconteceram e estão querendo colocar na conta da igreja. Só, meus irmãos, que nós precisamos aprender duas coisas a respeito da igreja e aprendendo essas duas coisas a respeito da igreja, você compreenderá de fato quem é a Igreja Católica. A primeira de tudo é que a igreja católica não sou eu. Eu sou um membro da igreja. Você que me escuta, que é católico, batizado, é um membro da igreja. Então, o que acontece? Acontece que a igreja somos todos nós batizados. E não somente nós batizados, mas também Cristo Jesus é a igreja. O apóstolo São Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer que ele, Jesus, é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, veja, Cristo Jesus é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, nós não podemos, de forma alguma, querer desassociar o corpo da cabeça, ou seja, nós, os membros, da cabeça que é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e está unido à sua igreja. A igreja é conduzida por Cristo cabeça. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Jesus, no capítulo, se eu não estou enganado, é o capítulo 14 de São João, mas ali, na última ceia, Jesus começa a dizer aos apóstolos que ele precisa subir para junto do Pai. E, nessa subida para junto do Pai, quando ele fala da necessidade dele subir para o Pai, os apóstolos começam a se entristecer, a ficarem cabisbaixo. E Jesus vai dizer, olha, vocês não imaginam o quanto é importante que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, eu não enviarei para vós o paráclito, o defensor, o Espírito da verdade, o Espírito que vos conduzirá a toda a verdade, o Espírito que vos ensinará toda a verdade, porque não falará Ele, o Espírito Santo, por si mesmo, mas falará daquilo que o Pai mandou falar. Então, querem desassociar Cristo da igreja. Querem separar Cristo, cabeça, da igreja, que é o seu corpo. Isso não pode acontecer. Então, como dizia, se eu não me engano, Fonton Shinn, um bispo católico americano, ele dizia que nos Estados Unidos não existe 100 pessoas que odeiem de fato a igreja. odeiem a igreja como ela é de fato. Mas existem milhares, talvez milhões de pessoas que odeiam a igreja, não naquilo que ela é, mas naquela caricatura que ela é transformada e que é passada para as pessoas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, veja, Jesus disse que Ele lavou, alvejou e santificou a igreja pelo seu sangue. São Paulo vai dizer que Cristo santificou a igreja e cuida dela, a alimenta e a mantém imaculada até o dia da sua volta. Então, a igreja, meus irmãos, não caia nessa. A igreja não é santa e pecadora. A igreja é somente santa no seu fundador, na sua cabeça. Cristo é igual ao homem em tudo, menos no pecado. Ou seja, Jesus é santo. Santo por excelência. O autor da carta aos hebreus vai dizer, no capítulo 2, versículo 11, que tanto os santificados, eu e você, membros da igreja, membros do corpo de Cristo, como o santificador, Jesus Cristo, descendem de um só, de Deus Pai. Então, a igreja é santa, é imaculada, no Cristo, na cabeça. Só que dentro dessa igreja, existe pessoas que não fazem parte da igreja. Algumas delas saem. Por exemplo, o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta, capítulo 2, se eu não estou enganado, versículo 18, São João, melhor dizer, São João, capítulo 1, na primeira carta, São João, capítulo 2, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18, São João vai dizer, meus irmãos, ouviste falar de que virá o anticristo. Mas eu quero dizer a vocês que já vieram muitos anticristos. E eles saíram do nosso meio. E São João vai dizer, saíram do nosso meio por quê? Porque não eram dos nossos. Ou seja, não eram dos nossos. Se eles não eram dos nossos, então não eram a igreja. Saíram do nosso meio. E aí, por exemplo, os protestantes, que falam tão mal da igreja católica, que falam absurdos contra a igreja católica, você, protestante, você saiu de dentro da igreja católica. Lutero, o pai do protestantismo, saiu da igreja católica. Então, era um anticristo. Não fazia parte da igreja. São João vai dizer por quê? Porque se eles fizessem parte dos nossos, ou parte da igreja, eles ficariam conosco. São João vai falar dessa infiltração de pessoas que não são cristãs, que não são católicas, que não são membros do corpo de Cristo. São João vai falar disso constantemente nas sete igrejas do livro do Apocalipse. São João vai falar de pessoas. Ele chega até a falar de uma sinagoga de Satanás. Por quê? Existia dentro da igreja uma sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Vamos lá? Jesus explica, Jesus explica o porquê as pessoas olham para a igreja católica e veem na igreja católica inúmeros pecados. Só que não é da igreja. Só que não são da igreja. São daqueles que estão infiltrados dentro da igreja. Jesus diz, um certo dia, um homem, veja, Deus, Isaías capítulo 5, se eu não estou enganado, a vinha do Senhor, o Senhor Deus, Ele planta uma vinha, Ele faz uma plantação de uvas, veja, aí Jesus diz, um certo homem plantou uma vinha, esse certo homem quem é? O Pai. plantou uma vinha. Ok? Isaías capítulo 5. Depois que Ele plantou a sua vinha, Ele foi descansar. Então veja, Deus, capítulo 1º de Gênesis, Deus criou o mundo em seis dias e no século descansou. Claro que aqui é uma figura de linguagem, mas para dizer que Deus plantou a sua vinha e foi descansar ou deixou a vinha aos cuidados de quem? Dos vinhanteiros. Só que quando essa vinha foi plantada, Jesus diz que enquanto o agricultor, o dono da vinha descansava, veio o inimigo dele. Quem é o inimigo dele? Capítulo 3 de Gênesis. Deus planta um jardim, coloca nele Adão e Eva e o inimigo de Deus, Satanás, a antiga serpente, dragão, Lúcifer, veio e semeou o quê? O joio. Aí eu pergunto a você, eu estou fazendo a comparação da vinha e do jardim do Éden para você perceber que na parábola onde o homem semeia o trigo, esse homem é Deus, e vem o seu inimigo e semeia o joio, é para fazer essa associação de que a igreja é a plantação de trigo de Deus, como foi a plantação da vinha em Isaías, como foi a plantação do jardim no Éden. Então, Deus planta o trigo que somos nós, São Paulo vai dizer que nós somos trigos sem fermentos, sem fermento, e somos misturados, unidos a Cristo que é pão sem fermento para a festividade, para a, vamos dizer assim, a grande ceia, né? Então, Cristo, Deus Pai, plantou o trigal, né? Plantou o trigal, veio o inimigo Satanás e plantou o joio. E plantando ali o joio, quando ele acorda pela manhã, que ele vai ver que o trigo está germinando, está crescendo, aí, alguns dos seus servos percebem que no meio do trigo existe o joio. e ele escorre ao encontro do Senhor e diz, Senhor, não plantaste boa semente no teu campo? O que é que o Senhor vai dizer? Não, eu plantei boa semente, mas algumas não prestavam. Não, ele vai dizer, eu plantei boa semente. Então, todo católico que é batizado foi lavado e redimido, nasceu de novo, São João capítulo 3, nasceu da água e do Espírito. Então, é boa semente. É boa semente. Tem potencial para dar bons frutos. Porém, ainda somos pecadores. A concupiscência, a inclinação para as paixões continua em nós. A concupiscência não é o pecado em si. Veja, o batismo tira de nós a culpa original e todo o pecado pessoal que alguém tenha cometido. Mas continua em nós a concupiscência, podemos dizer assim, a fragilidade da natureza humana que foi herdada depois do pecado de Adão e Eva como que por uma descendência. O que é que acontece? Esse joio que está aí no meio do trigo, os apóstolos disseram, Senhor, existe joio no meio. Vamos arrancar o joio? O que é que Jesus vai dizer? Não. O joio é muito parecido com o trigo. Então, quando você pega a Idade Média para acusar a igreja, para falar de pecados, de tortura, disso, daquilo, outro, eu não vou negar que na Idade Média existiu erros dentro da igreja, mas não produzido pela igreja corpo de Cristo, mas produzido por filhos da igreja, pecadores, como eu e você. E os piores de todos, produzidos pelos joios, os joios que estão dentro da igreja, que se parece muito com a igreja, que se parece muito com o trigo, esses produziram efeitos catastróficos dentro da igreja. e ainda hoje estão produzindo. Se você é desonesto o suficiente para acusar a igreja usando as obras do joio que está dentro da igreja da Idade Média, não precisa você, eu aconselho você, não aconselhando para o bem, mas eu aconselho você, não precisa você se dar o trabalho de voltar para a Idade Média. Hoje, nos dias de hoje existem joios dentro da igreja que estão fazendo coisas terríveis, coisas diabólicas dentro da igreja, aceitando os mais miseráveis pecados como se fosse algo de Deus, como se fosse algo bom. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que seja honesto com você mesmo, não acuse a igreja de pecadora, diabólica, satânica, besta do apocalipse, prostituta do apocalipse, meretriz do apocalipse, não acuse a igreja por aquilo que fazem os joios, por aquilo que tem feito o joio dentro da igreja. A igreja é santa e imaculada no seu fundador. A igreja é santa e imaculada em Cristo Jesus. Isso é fácil de compreender. Se nós somos membros de Cristo, nós somos santos ou somos pecadores? Porque se você disser que somos pecadores, eu não estou falando aqui questão pessoal, eu, eu, Denis, sou pecador. Mas quando eu falo membros, ou seja, os membros de Cristo, o corpo místico de Cristo que é a igreja, se você disser que ela é pecadora no corpo, o corpo por um todo, se você disser que ela é pecadora, você está dizendo que Cristo pecou. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo. Agora, por exemplo, eu, Denis, quando eu peco, eu individualmente, quando eu peco, não é a igreja que está pecando, meu irmão. É um membro da igreja. São Paulo vai dizer na carta aos corintios, primeiro corintios capítulo 12, que a igreja não é um membro. Um membro não é a igreja. Um membro, quando ele está em comunhão com a igreja, ele é a igreja. Então, veja, quando eu, Denis, peco, principalmente quando é um pecado mortal, eu sou separado do corpo de Cristo. Que é isso, Denis? Que blasfêmia é essa? É isso mesmo. Eu fico fora da graça. E na graça de Cristo, meu irmão, na graça de Cristo, eu não tenho como pecar. Se eu estou em graça, eu não peco. quando eu peco, eu estou fora da graça. Eu rejeitei a graça. Não, mas eu acabei de me confessar, então eu estou em estado de graça. E eu voltei a pecar. Então, você rejeitou a graça. E você voltou a pecar. Então, você peca, mas fora da graça. Quem está na graça não tem como pecar. É o que Jesus vai dizer em São João, Evangelho de São João, capítulo 15. Ele vai dizer assim, eu sou a videira, o tronco da videira. Meu pai é o agricultor e vocês são os ramos da videira. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos, ou seja, bons frutos, obras boas, obras de misericórdia, espirituais e corporais. Obras boas e tão boas que Jesus vai dizer, olha, vocês são luz. São Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Vocês são luz. Vocês não podem ficar escondidos debaixo da mesa. Vocês têm que ficar no alto. Para quê? Para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao meu Pai que está no céu. Então, Jesus diz, se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. Aí, ele diz, mas, se vocês não permanecerem em mim, vocês não darão frutos. E ainda Jesus vai dizer, e aquele que der bons frutos, o Pai, o agricultor, vai poldar, vai limpar, ou seja, vai nos santificar pela seiva da videira, que é o Espírito Santo e a graça de Deus, para produzir ainda mais frutos. mas, ele diz também, que aqueles ramos, aqueles membros que estiverem dentro da igreja e não produzirem fruto, estes serão cortados e lançados fora. Ou você se desvincula da igreja, você como ramo se separa da videira por livre e espontânea vontade, ou o próprio Deus, que é o agricultor, se você não produzir fruto, ele separará você, ele cortará você e lançará fora e vai secar e quando secar, ele diz que será lançado no fogo para ser queimado e esse fogo não se apaga jamais, é um inferno. Então, o que é que acontece? Eu sei que eu falei muito, falei, muito, falei, muito, mas eu quero dizer que todo aquele ou aquela pessoa que pegar crimes que foram cometidos por membros da igreja que não produziram bom fruto e que com certeza foram cortados e lançados fora para secar ou pegar crimes que foram cometidos pelo joio que estava infiltrado dentro da igreja na Idade Média e vim acusar a igreja de todos os crimes possíveis você não compreendeu o evangelho você não compreendeu a economia da salvação vou resumir aqui em dois minutos Deus criou todas as coisas criou o primeiro mundo espiritual o mundo dos anjos no meio do mundo angélico um por excelência satanás se rebelou contra Deus e o seu projeto de amor se rebelando influenciou outros que a bíblia vai dizer que é uma terça parte dos anjos e essa terça parte dos anjos influenciada por satanás que é joio joio que se tornou por livre e espontânea vontade que se tornou por livre e espontânea vontade pela liberdade que Deus lhe deu joio no mundo espiritual foi expulso o apocalipse capítulo 12 vai dizer que ele foi lançado para a terra e ai dos habitantes da terra porque pouco tempo lhe resta e ele desceu para junto de nós cheio de grande furor e grande ira e a prova disso está em Gênesis capítulo 3 Deus criou o homem e colocou no jardim satanás cheio de ira e ódio contra o homem entra no jardim se infiltra no jardim como serpente que pode se infiltrar por qualquer fenda e se infiltrando picou como a serpente no deserto números capítulo 21 picou o homem e a mulher e deixou a sua peçonha o seu veneno e daí pra frente meus irmãos daí pra frente a humanidade começou a decair até que Gálatas capítulo 4 versículo 4 na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher Gênesis ou melhor João capítulo 3 assim como a serpente de bronze números capítulo 21 foi levantada no deserto para salvar o povo de Deus das picadas da serpente das serpentes abrasadoras o filho do homem capítulo 3 de São João também será levantado e todo aquele que nele crê não perecerá jamais mas terá a vida eterna todo aquele quando ele for erguido atrairá o olhar de todos e ele vai dizer que quem contemplar a Cristo não será confundido jamais ou seja será liberto da picada da peçonha da antiga serpente e esse projeto salvífico dentro da humanidade existe os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo Gênesis capítulo 3 versículo 15 porém inimizade entre ti e a mulher o Senhor dizendo a serpente entre a tua descendência os filhos da serpente e a descendência dela e ela te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar Apocalipse capítulo 12 você vai ver os filhos da mulher e os filhos da serpente que é riando só que eles estão dentro da mesma plantação é trigo e é joio e o joio é filho da serpente e o trigo é filho do Senhor e são os filhos da serpente que produzem os escândalos que produzem o pecado e quando você olha por ser joio e ser tão parecido com o trigo você diz que é a igreja mas na verdade não é a igreja desculpa estou com a tosse não é a igreja são os infiltrados dentro da igreja procure ver o que a igreja fez de bom e o que ela sempre fez de bom e você vai perceber aquilo que São Paulo diz aos Efésios só há um só Deus uma só fé um só batismo uma só igreja a igreja una santa católica e apostólica Deus abençoe você e até o próximo vídeo tchau